Olha, primeiramente, ser grato a Deus pela rica oportunidade de estar de volta a um clube de tradição, um clube que foi o primeiro clube meu no estado, foi em 2014, vim também em busca de desafio, minha vida é movida de desafio, eu sou um cara que gosta bastante de desafio, eu sei do peso que a camisa do Campinense é, sei da tradição, sei que é uma torcida apaixonada, um clube que eu me identifiquei muito quando passei por aqui, sempre respeitei, dependendo de qualquer circunstância, eu sei o peso, eu sei a grandeza que o clube é, chego num momento diferente do que em 2014, quando eu cheguei que tinha, o time não estava tão bem como está hoje, mas eu sei que eu posso agregar muito como eu greguei em 2014, chegando na final do estadual, venho com responsabilidade muito grande, mas como eu frisei antes, se eu estou aqui foi porque Deus permitiu, se eu estou aqui foi porque Deus abriu essa porta, e a torcida pode ter certeza que eu vou dar o meu melhor, por onde eu passei sempre me dediquei, sempre fui um cara trabalhador, sempre me honrei onde eu passei, e a torcida pode ter certeza que vai ter um cara aqui que vai dar o seu melhor, se o meu melhor foi pouco, eu vou buscar dar mais, para que eu saia daqui também, como eu saí agora no clube eu tenho mente, pela porta da frente com a cabeça erguida. Verdade, né, assim, como eu sempre falo, a liderança você não se conquista, você já nasce com ela, né, eu desde novo, onde eu passei, tive a felicidade de ser capitão, ser um líder, e não foi diferente agora no último clube meu, tinha um elenco muito jovem, e o que eu precisava muito para os meninos é dizer que, além do futebol, existe um homem, e existe um caráter a ser formado, se eles entendessem que o caráter do homem tinha que ser no dia a dia de trabalho, respeitando o seu próximo, a gente tinha algo para chegar, então que chegamos longe, que foi a final do cheio de pano, e eu venho com essa intenção também, venho para agregar, venho para ajudar, gosto muito de conversar com os meninos mais novos, foi assim que eu aprendi como era mais novo, e essa é a minha experiência que eu vou passar para eles, que a nossa carreira é curta, aproveitar a oportunidade, aproveitar que está num time grande, é um time de tradição, está passando por alguns momentos difíceis, que isso é normal em qualquer clube, e eu tenho esse privilégio de estar aqui podendo ajudar, eu sou um cara que prezo isso muito na minha vida, e ajudar em qualquer circunstância da vida.